Aí, em um certo momento, você conheceu os divulgadores científicos. Pois é. Aí eu conheci todo mundo. Porque o Emílio bateu na minha porta, foi até um evento, o Emílio do Blá Blá Logia. Grande Emílio, isso aí. Aí ele falou, como ele viu que eu fazia tirinhas de ciência, ele falou, vou fazer um grande encontro de cientistas lá na minha casa, em Campinas. Aí eu, pô, ele me convidou. Aí eu, cara, fui. Um cartunista caiu de paraquedas em um grande encontro iluminati. Só tinha divulgador científico, tinha o Calazans, tinha o Pedro López, a gente do Sul, do Norte, do Nordeste. O Pirula estava lá, o Átila estava lá. Um grande concílio iluminati. Para entrar, tinha que ter o símbolo iluminati. É, para a toda secreta. E a gente tentou debater ali. Foi muito legal, porque, assim, 20, 30 cabeças numa casa. Explode uma bomba ali, acabou a divulgação científica no Brasil. Exato. Todo mundo junto. E você, cara, que legal, e eu faço quadrinhos. Eu estava ali, ok. E eles tentavam falar, assim, como competir com o cara que ganha mais view numa banheira de Nutella, por exemplo. Assim, como competir com isso? Porque para você fazer uma coisa, divulgar uma coisa científica na internet, você tem que ter muito estudo. Você faz um vídeo a cada 15 dias. Porque você tem que tomar cuidado com o que fala, tem que checar os estudos para ver se é isso mesmo. E o algoritmo do YouTube é um vídeo por dia, um vídeo por dia, um vídeo por dia. Tem gente que faz três vídeos por dia. Então, a nossa intenção ali era como combater. Não combater, mas como ficar pau a pau. Como a gente conseguir alcançar e com ciência. A gente tentou criar o canal Blá Blá Logia, que no início começou com todo mundo junto. Isso. Em um canal. Aí você posta às duas horas, você posta às seis. Aí a gente vai ter três, quatro conteúdos por dia. Por dia. E era por dia. Eu postei vários vídeos na Blá Blá Logia. Pois é. A ideia era essa. E a ideia é boa. É boa. Você divide o trabalho, para ter a constância que o algoritmo quer. Como você não consegue, você divide o trabalho. Pois é. Aí cada um posta na sua área. É legal para caramba. O conceito é perfeito. Assim nasceu o Blá Blá Logia. E eu participo da live. Toda quinta-feira tem live do Blá Logia. Que você já participou também. Isso. É como convidado. E aí a divulgação, porque aí você começou a aprender, você viu que você tinha esse lance de conseguir passar. Passar, né? Sim. Que aí é um, é um, um, que é o Nirvana, né? Você falou, caramba, cara. Então eu consigo pegar isso aqui, entender e passar. E uma coisa muito legal, que tem muito... Você chegou a ser criticado? Tipo, por algum cientista, coisa assim? Olha... Porque você não é cientista, né? Na verdade, a crítica vem mais de religioso do que de cientista. É mesmo? É. Assim, porque assim, eu não estou querendo catequizar ninguém, né? Assim, na verdade, eu comecei brincando com Deus, mas até como um artifício para eu conseguir introduzir Darwin, introduzir Einstein. Porque assim, eu não quero falar com a minha bolha. A bolha científica já está cansada de ouvir ciência. Eu quero tentar entrar nas outras bolhas. Como é que você entra em outra bolha? Esse é o desafio. Faz Deus fofinho. Exatamente. Aí a pessoa, poxa, vai achar que é um desmilinguido. Ah, Deus fofinho, que legal. Eu faço Deus fofinho. Ah, sou seu amiguinho. E a pessoa começa a gostar, começa a ler. Aí eu vou, boto ali um Einstein ali. Devagar. Você tem que tosar aos poucos. É, não. Tem que ser aos poucos. Sem assustar. Aí eu boto o Einstein falando. Aí boto o Darwin falando de seleção natural. Ali, Deus falando. Pô, como assim? Não sei o quê. Mas com muito cuidado. Claro. A pessoa não pode te falar. Ah, isso aí é tirinha teia. Pronto. Aí você vai ficar só com a bolha teia, que é um por cento do Brasil. Ah, então a galera da religião pegou no seu pé. Pegou. 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 Mais no início. Entendi.